Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Chega mais! Chegando na hora boa, na hora sagrada, aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, combinado, não sai caro. A partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio. É destaque aqui na telinha, aquele show de informação, notícia atualizada com o Timarço da TV Leste, e tem entretenimento sim, sabia? Afinal, isso aqui é o Balanço Geral, né? Com a assinatura da pioneira TV Leste, vem, 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 ó! Balanço Geral, com Nicomédias Felício. Eu tô aqui, você aí, parceria que deu certo, não me abandone, vem comigo. Quarta-feira, já dizia o Wilson Dias, o locutor, sempre lembrado pro Felipe Ribeiro, o editor, é o coração da semana, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024, e o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Biturum, que estava programada pra mostrar a panorâmica da cidade. Tô falando sério, combinaram, falou, Nico, só mostrar a panorâmica da cidade. Aí, de repente, olha o que que entrou na frente. Ah, não, olha lá a nuvem passando. Assopra aí, assopra a DS, assopra aí, Nike, assopra a Lamone. Aí, conseguiu. Aí sim, aí, ó, essa era a ideia, mostrar a panorâmica. Tá vendo a estante de nuvem aí, né? É, é, vamos cortar pra outra logo, diretor, antes que a outra nuvem venha aí. Mostra aqui a câmera que está instalada no prédio da TV Leste. Nosso Deus. Olha, gente, aqui as nuvens ali, são nuvens carregadas? O que que o diretor falou? Nuvem de sol? Nuvem de sol? Existe isso, nuvem de sol? Ah, ele é formado, nós não vamos ter mais com ele, não. Aí estão as nuvens de sol, meu diretor falou, tá falado. Mostrando aí, Vila Bretas, bairro São Paulo, lá no fundo, tá o centro da cidade. E lá atrás, lá, ó, daqui eu tô vendo, é o bairro São Pedro. Lá onde mora ele, é, é o Gabi. A temperatura pode chegar a 29 graus. Umidade relativa do ar varia de 65 e 99%. Me ajuda aí, diretor, vai chover hoje? Aí as duas imagens mostrando. Vai chover? O que que ele tá falando se eu vai chover? Hã? Pelo jeito vai. Aí é uma boa previsão. Ó, você de casa, meu diretor pediu pra falar, pelo jeito vai. Vai, não vai? Ah, vai chover. Olha. Nosso Deus. Rapaz. Hã? Que imagem dividida lá, à esquerda aí, de quem tá assistindo. A câmera que tá no Pico da Bituruna. E a direita que tá aqui na turma da TV Leste. É o diretor inovando, né? Ele gosta, ele gosta dessa abertura. Eu não gosto, diretor. Que eu falo muito o nome do senhor nessa hora, né? É formado em Nubiologia. Tamo junto. Um beijo pra todo o Timarço do Balanjo Geral. Viva Governador Valadares. Viva o Leste e o Nordeste. Minas com chuva, com sol, com vento. Não interessa. Interessa é que aqui é o lugar com o nosso coração. Acelera demais. Vem comigo porque tem informação no ar. Ó, e o balaio tá cheio. Presta atenção.